uma história. O que que você teve dificuldade nesse começo? Porque assim, você parece ser um cara já que se comunica bem e tal, mas eu não sei antes. Você já tinha algumas habilidades assim que te favoreciam nesse sentido? E o que que você tinha mais dificuldade quando você começou a ser corretor? A questão, essa pergunta é até interessante porque eu sempre fui uma pessoa que me comuniquei bem. Mas pessoalmente. Eu ainda não tinha essa facilidade de me comunicar através de vídeos, através de palestras, através de eventos. Então eu tinha essa habilidade de me comunicar muito bem pessoalmente e isso me ajudou bastante. Eu sempre fui uma pessoa que conseguiu acessar certas pessoas, conversando ali na academia. Então era aquele meu meio. E no começo do mercado imobiliário, a minha grande dificuldade foi a parte técnica mesmo. A questão de capacitação, de entender produto, de entender público-alvo, de entender como eu poderia conseguir alcançar esses clientes. Eu recebi aquelas listagens de 100, 150 nomes. Aquelas listagens frias. E aí você ligava para 100 pessoas e recebia, sei lá, 95 não. E o resto ali você tinha a possibilidade de criar visita. Então foi um trabalho desgastante. Porque na época, parece que a gente está falando de muito tempo atrás, né? Mas há 10 anos atrás é muito louco isso. A gente parar para pensar, né? Há 10 anos atrás a gente não tinha essa quantidade de recursos que nós temos hoje. Então para para pensar. Coisa chata você ligar para pessoas que não querem receber tua ligação, para você oferecer um produto, para você oferecer um empreendimento, que muitas das vezes a pessoa já recebeu três ligações no mesmo dia, então aquilo foi me cansando. Então foi... O problema no começo foi capacitação. Capacitação e conhecimento técnico. Porque eu não tinha habilidades para poder passar segurança para o cliente. A minha taxa de conversão, só para que vocês possam entender, era muito baixa. Eu atendia 10 clientes e não conseguia converter quase nenhum. Então esse é um defeito grave que eu tive. Só que eu tive que fazer o quê? Eu tive que começar a estudar os produtos. Mas naquela época eu ainda estava muito perdido. Porque o corretor iniciante que entra numa construtora ele é seduzido para entrar no que está na moda. Por exemplo, a construtora vai lançar o produto A, aí você vai para o produto A. Acabou o lançamento, tem o produto B. Você vai para o produto B por causa da premiação, por causa de um monte de coisa. Mas tem o produto C no segundo semestre, que promete. Aí vai todo mundo para o produto C. Sendo que são características totalmente diferentes. Então eu não conseguia sentar na mesa com o cliente e falar sobre um fluxo de pagamento com a propriedade que eu tenho hoje. E a taxa de conversão era muito baixa. Por isso que as vendas eram muito espaçadas. Então eu não tinha a minha primeira venda, eu tive o gerente ali do meu lado, mas a segunda e a terceira, essas três únicas do ano, foram praticamente aos trancos e barrancos. Você não tinha mentores assim que você podia chegar e conversar? Eu peguei a documentação errada, falhei coisa errada, não era para mandar, eu tive que mandar. eu esqueci de pedir certas coisas, então assim, foi muito difícil. E eu pensei em desistir várias vezes. Diversas, diversas vezes. Imagina, três vendas no ano, você não estava nem pagando as dívidas. Não, não estava. Você falou, é mais fácil eu voltar a ser personal que pelo menos tem uma renda recorrente. Pois é, pois é. Assim, eu tinha os alunos, eles conseguiriam ser muito mais recorrentes do que vendas. Entendi. Então, na época, pessoal, eu tinha algo que, eu falo que é a pior coisa para o vendedor, que é a falta de perspectiva. Não existe nada pior para um vendedor, para um corretor de imóveis do que a falta de perspectiva de um negócio. A pessoa iniciar uma semana e não ter para quem ligar, não ter perspectiva de fechar o negócio, não ter nem noção do que a pessoa vai fazer, qual a ação, por onde eu começo, o que eu faço. Eu não consigo captar imóvel. Então, a falta de perspectiva é um grande inimigo do corretor de imóveis. E nesse princípio da minha carreira, esse foi o meu grande vilão. Entendi. A falta de perspectiva. Então, jamais, para você que está ouvindo esse podcast, você que é vendedor, jamais inicie uma semana sem uma perspectiva. Você pode estar com cinco atendimentos, com quatro propostas rodando, mas você sabe que em algum momento alguma coisa vai sair. Quando você não está movimentando isso, a chance de você não ter resultado é muito grande. Como é que tu lidava com essa falta de perspectiva? Você começou a ver que hábitos que você tinha ali que não estavam dando certo que você teria que mudar? Como é que foi essa relação lá atrás? Essa falta de perspectiva se deu muito pelo fato de não ter as ações necessárias para conseguir atrair o cliente. Porque quando eu sentava lá na construtora e começava a trabalhar, eu pensava da seguinte forma. Ou eu usava o meu relacionamento, só que chega uma hora que ele é limitado, você não consegue alcançar mais pessoas, ou você começa a fazer o trabalho de vendedor mesmo, ação de rua, ligação todos os dias. Então, eu comecei a fazer essas ações e, gente, eu não gostava de ligar desse jeito. A gente chamava de chaveco na época, não sei se ainda é hoje. Cara, eu não me sentia confortável de ficar ligando para 100 pessoas. Eu fiz muita ação de rua, pirata, tudo que você pode imaginar. O que é pirata? Pirata é você, antes do lançamento, botar uma barraquinha na frente do possível lançamento e você começar a passar informações para os clientes que estão passando ali na rua. Pensa no solo. Ainda tem vários ainda. Tem. Eu já fiz ação de restaurante, fiz ação de metrô, tudo que você pode imaginar, mas aquilo era algo que eu detestava fazer. Cara, eu parar no metrô e ficar entregando panfleto de imóvel, não era confortável de fazer. Então, as ações que eu executava ao longo dessas semanas, desses dias, eram muito sacrificantes. Porque, cara, eu me lembro que todo mundo sentava ali, começava a ligar, você percebia que alguém conseguia agendar uma visita, o pessoal tinha cliente de carteira, mas essa captação de novos clientes era muito difícil de você conseguir. Hoje, com o story, você consegue vender. Dependendo do caso, você consegue vender. Isso foi me desanimando, porque essa falta de perspectiva, ela foi acumulada através dos dias, das semanas, dos meses, e eu entrava já no mês desesperado. Eu falei, cara, eu preciso vender e não tenho nem perspectiva, não tenho nem cliente para ligar. Isso já é foda, porque quando o corretor está nessa situação, é o pior ingrediente para ele fazer um atendimento ruim atender com pressa, atender... Ele fica desesperado, ele está na ânsia de vender e aí ele não consegue porque ele não consegue lidar com aquilo com calma, tranquilidade. O pior de tudo é o corretor sem confiança, porque se o cara está tendo fluxo, está tendo proposta, o ego vai mais para cima, então o cara atende com mais confiança, com mais tranquilidade. Agora, quando você atende o cliente sabendo que se você não vender, você está fodido, você atende e você pula etapas, você quer conduzir ao fechamento na hora errada, você... Você quer acelerar os processos. Você quer acelerar os erros que piora o seu resultado ao invés de te ajudar. A falta de perspectiva ela causa várias situações que são críticas para o corretor, que é a falta de confiança. Um corretor sem confiança é uma das piores coisas que pode acontecer. É o momento que você hoje não está capacitado para poder entender o cliente, a falta de confiança é algo crítico, a falta de perspectiva faz com que você não tenha uma mentalidade de um corretor vencedor, ou seja, a sua mentalidade praticamente já está destruída e ela faz com que a percepção do cliente que está na sua frente ela fique comprometida porque o cliente sabe que você está precisando de dinheiro. Querendo ou não, pelas suas ações, pelo que você fala, pelo seu comportamento, o cliente faz uma leitura... Linguagem corporal. Linguagem corporal. Ele percebe ali principalmente uma possível negociação que ele já sabe que pode tirar, que você está aceitando qualquer coisa. Então, esses reflexos dessa falta de perspectiva são graves. Sim, mas é também defendendo agora, defendendo assim, entre aspas, mas tendo empatia pelo lado do corretor é muito foda. Porque quando você está começando, talvez você vai demorar para fazer sua venda, você não sabe quanto tempo você vai demorar, você não tem diversas habilidades que você precisa desenvolver, você não tem essa confiança que a gente está falando aqui agora. Como que o cara lida com essa situação? E talvez assim, quem abra lá o meu Instagram e veja o Augusto Braga hoje na situação que está, não sabe os bastidores do que eu já enfrentei no mercado imobiliário. eu acredito que todo mundo tem uma história, todo mundo tem um momento, a nossa profissão, ela é uma montanha russa. Hoje você está bem, amanhã você pode estar mal, hoje você está rico, amanhã você está pobre. Então, existem várias situações que acontecem no mercado imobiliário que o tempo vai fazendo com que a gente fique mais experiente, mais capacitado, mais preparado para encarar as possíveis situações. E o mercado vai te apresentar situações extremamente complexas o tempo inteiro. O mercado realmente não é para qualquer um.